Nesta quinta-feira a Conab trouxe os números para a produção brasileira e no caso da produção da soja totalizou 114 milhões e 40 mil toneladas, uma safra já resolvida com os principais estados, poucos estados ainda tem alguma coisa para colher no extremo norte do país. Vale lembrar também que o destaque fica por conta dos produtores no centro-oeste e sul do país que acabam tendo, principalmente Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, 60% de toda a produção nacional. Um outro fator também que traz aí uma situação bem interessante é em relação à chamada fronteira agrícola do Mato Piba, formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Olha, a ampliação, o aumento na produção frente à safra anterior é muito alto, chegando a ser mais de 200% no estado do Piauí. É o que nós vamos conferir agora, você tem aqui comigo o gráfico mostrando o Maranhão, que teve uma alta de 99,80%, Tocantins, 68,40% de ampliação na produção de soja, Piauí chegou a 217,10% de alta e a Bahia com 59,5% de elevação na produção. Esses são os estados que mais subiram, fronteira agrícola do Mato Piba com uma forte elevação. Destaque também para a produção nacional. A produção nacional passa de 114 milhões de toneladas, agora totalmente consolidada de acordo com o 11º levantamento da Conab. Temporada 12-13 teve 81,490,000 toneladas produzidas, 86,120,000 na 13-14, 96,220,000 toneladas na temporada 14-15, a 15-16 com 95,430,000 toneladas e a 16-17 com 114,040,000 toneladas de acordo com a Conab. Aí falando de produção. Outro dado que chama bastante atenção fica por conta das exportações, porque a Conab espera que essa temporada alcance 63 milhões de toneladas embarcadas. Veja conosco, na 12-13 o Brasil embarcou 42,790,000, na 13-14, de acordo com a Conab, 45,690,000 toneladas, na 14-15, 54,320,000, 15-16 teve uma queda, 51,580,000 e a expectativa para 16-17 é de 63 milhões de toneladas de soja, de acordo com os números apresentados neste último dia 10 de agosto pela Conab. Agora, outro dado importante são os estoques brasileiros que sobem, e sobem muito na temporada 16-17, estoques de passagem ficando bem elevados, o mapa do gráfico mostra muito bem isso. Na temporada 12-13, 740,000 toneladas em estoque é o menor estoque desse período histórico. A 13-14 contou com 1,550,000 toneladas. 14-15, 920,000 toneladas que estavam em estoque de soja no Brasil. A 15-16, 1,470,000 toneladas. E a 16-17, alcançando 5,530,000 toneladas, de acordo com os números que foram apresentados nesta quinta-feira pela Conab para a produção de soja do Brasil. Foram atualizados os dados de exportação de soja feitas pelos Estados Unidos. Na semana encerrada no dia 3 de agosto, houve registro de venda de soja referente à safra 16-17 e também sobre a safra nova, 17-18. Em relação à safra antiga, a 16-17, houve um volume de vendas de 283,000 toneladas do grão. Porém, a quantidade de soja cancelada em relação aos negócios quase que zerou essas vendas no período. A quantidade cancelada foi de 238,000 toneladas. Com isso, restou apenas cerca de 45,000 toneladas no saldo final dessa exportação semanal do país. Ao longo de toda a safra 16-17, os Estados Unidos já venderam 60,800,000 toneladas do grão. Esse volume aí, ele ultrapassa em mais de 3 milhões de toneladas. A meta para a temporada, que é de cerca de 57 milhões de toneladas. Neste outro gráfico, a gente vê essa situação acontecendo de maneira muito clara. Vendas alcançando, portanto, quase 61 milhões, de uma meta de 57,150,000. Em relação à temporada 2017-2018, as vendas de soja do país, na semana encerrada no dia 3 de agosto, alcançaram quase 640,000 toneladas. Com isso, o total de soja vendido pelo país já em relação a essa nova temporada, chega a 7,3 milhões de toneladas, de um total de venda esperado em 58,5 milhões de toneladas. No seu novo relatório de acompanhamento de safra, divulgado pela Conab, nesta última quinta-feira, dia 10 de agosto, a companhia elevou em mais 1 milhão de toneladas a expectativa da produção total de milho do Brasil. A primeira safra segue estimada em 30,5 milhões de toneladas, mas a segunda teve a projeção elevada para 66,7 milhões de toneladas. Com isso, a safra 16,17 de milho do Brasil é totalizada em 97,190,000 toneladas, um volume que está mais de 1 milhão de toneladas acima do que a própria companhia estimou no mês de julho. Vamos acompanhar na tela agora como que foi a produção de milho do Brasil nos últimos anos. Veja que ela vinha num patamar de 80 milhões de toneladas, até quase 85, e aí ela sofre uma queda muito forte na temporada 15-16, que foi de quebra nacional por conta de uma forte estiagem que aconteceu principalmente na região centro-oeste do país. Na temporada 16-17, no entanto, o Brasil explode com a sua produção de milho, o plantio da safra foi feito dentro da janela ideal, o clima colaborou, o produtor investiu em tecnologia, com isso a safra vai lá em cima. 97,190,000 toneladas é a nova expectativa da Conab. Por aqui falamos a respeito das exportações, de acordo com o que a Conab espera para o milho, e agora atingindo 28 milhões de toneladas para a temporada 16-17, nas expectativas da estatal brasileira. A temporada 12-13 teve embarques de 26,170,000 toneladas de milho. Na 13-14, 20,920,000 toneladas. 14-15 contou com embarques totais de 30,170,000 toneladas, enquanto que a 15-16, por conta da quebra da safra, se ficou em 18,880,000 toneladas. 16-17 chegando a 28 milhões de toneladas, que é um número um pouco mais animador do que aqueles 24 milhões de toneladas que a Conab vinha apontando há alguns meses, mas, contudo, ainda é muito baixo. É baixo porque o Brasil precisa realmente embarcar milho, precisa ter essa situação, porque a elevar o consumo no Brasil de uma maneira muito mais intensa, é muito mais complicado, posso dizer que improvável, em relação a exportar. Essa situação dependeria de uma movimentação muito forte dentro do mercado interno brasileiro, o que não existe nenhuma expectativa. Então, exportação é a principal porta de saída para evitar aquelas montanhas de milho que estão tendo por todos os estados produtores com milho a céu aberto. E isso faz com que os estoques brasileiros sejam muito elevados, como mostra esse gráfico. Veja como se eleva a temporada 16-17 nos seus estoques de passagem. A 12-13 teve 6,950,000 toneladas de milho estocadas no Brasil. A 13-14, 12,320,000 toneladas em estoque de passagem, 10,420,000 na 14-15, 15-16 com 7,990,000 toneladas para chegar a 16-17 a esse número estrondoso. 21,590,000 toneladas é muito milho estocado no Brasil e é esse o principal volume que acaba pressionando os preços do cereal no país. Neste próximo final de semana é previsto o retorno das chuvas para a região centro-oeste do país. A notícia é animadora para a população, uma vez que a umidade relativa do ar está muito baixa, mas preocupa os produtores, em especial aqueles que estão fazendo as atividades de colheita, como a finalização da colheita do milho e também a colheita do algodão. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, conta para a gente agora como o clima se comporta na região nos próximos dias. Os destaques estão no quadro Agroclima. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Os últimos períodos vêm sendo de tempo mais seco na região centro-oeste. Essa falta de chuvas já vem diminuindo a umidade do solo nos três estados da região e, por outro lado, segue beneficiando o andamento das atividades de colheita das lavouras de algodão. Agora, com o retorno das chuvas no decorrer das próximas semanas, as atividades no campo podem acabar sendo atrapalhadas e também a pluma pode acabar diminuindo de qualidade. No decorrer dos próximos cinco dias, a tendência já é de pancadas de chuva no estado do Mato Grosso do Sul, volumes agora de até 15 milímetros. Na maior parte da região centro-oeste, especialmente entre Mato Grosso e Goiás, a tendência é de tempo firme até o dia 15 de agosto. Durante o segundo período é que as pancadas ganham um pouco mais de intensidade, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul. Agora, volumes de até 30 milímetros é que podem ocorrer no sul do estado. Algumas áreas de instabilidade também se espalham um pouco mais pela faixa oeste do Mato Grosso. Agora, na maior parte do Mato Grosso e de Goiás, a tendência ainda é de tempo firme com o sol predominando. Já no decorrer do terceiro período, as chuvas seguem persistentes e frequentes no estado do Mato Grosso do Sul, mas agora essas pancadas perdem força e se tornam mais isoladas e fracas. O volume dessa vez não ultrapassa os 5 milímetros até pelo menos o dia 25 de agosto. Então, durante as próximas semanas, as chuvas voltando a se concentrar na região centro-oeste, as atividades no campo podem acabar sendo interrompidas de forma pontual, o que, por outro lado, também pode acabar atrapalhando e diminuindo a qualidade da pluma. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. E o Agricultura BR convida você agora de casa a participar do programa com a gente. Nós estamos ouvindo o Brasil inteiro a respeito da paralisação dos caminhoneiros, que teve início no dia 31 de julho e ganhou força pelas rodovias do país. A classe se manifesta contra o aumento no preço dos combustíveis anunciado pelo governo federal no dia 20 daquele mês. A gente coloca na tela agora a pergunta que a gente quer saber e você responde para a gente pelo WhatsApp. Qual a sua opinião sobre a greve dos caminhoneiros? Mande para a gente pelo WhatsApp no 67996562266. Olha, você participa pelo WhatsApp, é muito importante a sua participação e tem muita gente participando de todo o país. Nós vamos trazer agora a participação de alguns telespectadores que estão respondendo esse questionamento que impacta na vida de todo mundo. Nós trazemos aqui a Nirvana de Quirinópolis, Goiás. Ele coloca o seguinte, está muito complicado para o agricultor e os caminhoneiros. De um lado, o Brasil não pode parar mais do que já está parado. E de outro, os caminhoneiros precisam ser reconhecidos pelo seu trabalho de levar até o consumidor o alimento. Mas acho que parar nas rodovias os caminhões carregados com motoristas que estão pensando. É enxergar em casa porque às vezes nem dinheiro tem para comer nas estradas. É complicado, mas acho que deveria colocar os caminhões lá no Congresso e eles bancarem com dinheiro que os corruptos roubaram. Está aqui a Nirvana de Quirinópolis, Goiás. Colocou uma ideia bem interessante, né? Esse protesto de levar esses caminhões todos lá para a esplanada. Não é uma má ideia, aliás, é uma ótima ideia. E realmente o caminhoneiro tem essa situação, né? Tem uns que estão paralisando, tem outros que estão em curso. E muitas vezes isso é muito contado, né? Os dias que ele tem de suprimento para ficar na rodovia. Muito bem lembrado pelo telespectador de Goiás. Tem gente também do estado de Rondônia, Fabiano, participando. A gente vai ler na tela, então, a opinião do Magno, do município de Itapuã. Eu sou a favor da greve dos caminhoneiros porque está caro demais e nossas estradas ainda não ajudam. Magno aí manifestando, portanto, o seu apoio a essa manifestação e colocando à tona também todo esse problema de logística e escoamento que o Brasil tem. Neste último levantamento, a Conab mudou os dados de produção de arroz na sua visão. A expectativa de colheita para a temporada 16-17 foi alterada para cima. Houve mudança na projeção de área plantada com arroz. Isso que trouxe o movimento de alta para a expectativa de produção. Houve um recuo na produtividade média esperada para essa temporada, mas que não mexeu nessa expectativa de produção de maneira a caí-la em relação aos números divulgados no mês de julho. Vamos, então, a essas projeções recentes em relação à safra de arroz do Brasil. A área plantada está estimada em 1.982.000 hectares. O rendimento médio por hectare da safra ficou projetado em 124,3 sacas de 50 quilos por hectare e a produção, 12.326.000 toneladas. Esse último ciclo do arroz aqui no Brasil foi favorecido pelo clima. A safra foi positiva e o Brasil recuperou seu volume normal de produção. A safra também foi marcada pela redução na área plantada com arroz de sequeiro e aumento na área irrigada, que deve explicar a elevação de 17,8% na produtividade média em relação à temporada passada. Olha, com a produção de arroz do Brasil voltando ao normal nessa última safra, o volume importado reduz um pouquinho. E os estoques finais da safra, estes voltam a ficar um pouco mais cheios. Em relação ainda à exportação de arroz do Brasil, o relatório da Conab traz um número que chama a atenção. Mesmo com uma safra mais volumosa, as exportações do grão caem pelo país. Veja que reduz em relação à safra passada, saindo de 893.700 toneladas para cerca de 800 mil toneladas. A cotação do arroz em casca no Brasil está atualmente operando por volta dos R$ 40,00, a saca de 50 quilos. Esse valor está bem abaixo do preço praticado nessa mesma época do ano passado, quando a saca valia cerca de R$ 50,00. Foi a produção volumosa do Brasil nessa safra e a entrada de cereal de outros países vizinhos, que tem um preço mais competitivo aqui no Brasil, é que acabaram derrubando os valores da cotação no mercado físico nacional. Olha, para tentar equilibrar esse preço do arroz no Brasil, a Farsul, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, ela defende uma redução na área plantada já para a temporada 17-18. Essa redução, segundo eles, não deve acontecer apenas no Brasil, mas também nos demais países do Mercosul. A Farsul, portanto, defende uma redução de 250 mil hectares plantados com arroz entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Essa medida ajudaria a tornar o produto dos concorrentes mais caro, fazendo com que menos arroz fosse importado hoje em dia pelo Brasil. Hoje o arroz que chega no Brasil do Paraguai tem um preço bem mais competitivo e as indústrias acabam preferindo ele ao arroz aqui produzido no Brasil. De acordo com o cálculo apresentado pela Farsul, o arroz paraguaio que chega no Brasil tem o preço de cerca de R$ 37,50 a saca. Já o brasileiro, rondando por volta dos R$ 40,00, se torna menos competitivo frente ao arroz do país vizinho. Além, caso haja, portanto, essa redução na área plantada com arroz no Brasil e nestes outros países da América do Sul, tornaria o preço do arroz aqui no país, no mercado interno, mais elevado, que ajudaria a remunerar melhor os produtores. E traz também uma outra questão muito importante, que é tornar o preço do arroz do Brasil no mercado internacional, ou seja, em dólar, mais competitivo frente aos demais países produtores. Isso faria, portanto, com que o Brasil resolvesse aquela outra questão de queda no volume exportado. A produção de feijão do Brasil na temporada 16-17 será menor do que estava sendo previsto anteriormente na visão da Conab. De acordo com o seu relatório, divulgado nesta última quinta-feira, 10 de agosto, a produção do Brasil deve ser 10 mil toneladas menor do que havia projetado no mês de julho. Essa redução aconteceu devido a uma menor produtividade para o feijão de segunda safra. O clima seco no país nos últimos períodos causou prejuízos nas lavouras do feijão de segunda safra, portanto, causando efeitos na expectativa da produção total do grão. Os números finais da Conab, então, para este produto ficam em 3.354.000 toneladas em relação à safra total, sendo 1.388.000 na primeira safra, 1.215.000 toneladas na segunda safra e a terceira safra, que está na fase final de plantio, tem expectativa de ter uma colheita de 750.000 toneladas. Bom, a colheita da segunda safra de milho do Brasil está na reta final. O estado do Mato Grosso praticamente já finalizou as atividades. Minas Gerais também está bastante adiantado. São Paulo é o estado que registra ainda o atraso mais forte no país. Vamos saber agora com a Juliana Rezende como o clima se comporta para os produtores de milho do Brasil dentro do quadro Agroclima. O predomínio de tempo seco no sudeste tem favorecido principalmente o andamento das atividades no campo, como é o caso da colheita do milho safrinha. O estado de Minas Gerais está um pouco mais avançado com as atividades, enquanto que São Paulo já anda com um pouco mais de lentidão com as atividades no campo. O predomínio de tempo seco também garante o declínio dos índices de umidade do solo e com mais intensidade, principalmente no interior da região e também no norte. Nas áreas em laranja e também vermelho do mapa, é que a disponibilidade hídrica vem diminuindo de forma mais expressiva. Nos próximos cinco dias, a tendência é de tempo firme na maior parte da região sudeste. Algumas pancadas já começam a ocorrer no sul e também no leste do estado de São Paulo, mas os volumes ainda não devem ser muito expressivos e não ultrapassam os 15 milímetros. No decorrer do segundo período, as pancadas ainda seguem um pouco mais fracas no estado paulista, porém agora seguem se espalhando um pouco mais e acabam alcançando principalmente o sul de Minas Gerais. Os volumes ainda ficam entre 5 e 15 milímetros até o dia 20 de agosto. Durante o terceiro período, essas instabilidades agora perdem força na região e se concentram um pouco mais nas áreas mais litorâneas. Porém, as pancadas agora se tornam cada vez mais fracas e os volumes seguem menores. Na maior parte da região sudeste, especialmente no interior, a tendência ainda é de tempo seco, pelo menos até o dia 25 de agosto. Então, durante as próximas semanas, volta a chover em algumas áreas do estado de São Paulo, pode acabar atrapalhando o andamento das atividades de colheita do milho safrinha, porém essas pancadas se tornam um pouco mais fracas. no decorrer das próximas semanas e as atividades no campo devem seguir avançando. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. Nos últimos 30 dias, o milho, valor médio da saca, em Santa Catarina teve elevação. Uma elevação de 4% de acordo com a apuração do Agricultura BR. É o que nós vamos conferir agora. Trazemos aqui os destaques para o milho. No dia 10 de julho, o valor de R$ 25,00 a saca. Dia 17, recuava R$ 24,50. No dia 26 de julho, recuperava o piso de R$ 25,00. Subia em 1º de agosto para R$ 25,50. E nesse dia 10 de agosto, encontrava-se em R$ 26,00 uma recuperação de R$ 1,00, sobe R$ 1,00, com alta de 4% para o período considerado. No Rio Grande do Sul, o mercado do milho também oscilou nesses últimos 30 dias. Mas os valores atuais já retomaram o patamar de um mês atrás. A gente acompanha na tela agora, então, o mercado gaúcho em destaque. Lembre-se que no dia 10 de julho, cotação média estadual era de R$ 25,00 a saca. Lá no dia 19 do mês, caía para a casa dos R$ 24,00, permanecendo assim até o finzinho do mês de julho. Agosto começou com recuperação. No dia 2, a cotação já voltava para os R$ 25,00 a saca, permanecendo assim até esta quinta-feira, dia 10 de agosto. No Paraná, nos últimos 30 dias, tem recuo, um recuo de 5% de acordo com a nossa apuração. É o que a Agricultura BR mostra agora, valores no segundo e maior estado produtor do país. No dia 10 de julho, tinha um valor de R$ 21,00 a saca. No dia 27, mantinha esse valor. No dia 1º de agosto, recuava R$ 20,00 e vem mantendo esse piso, essa resistência de R$ 20,00 por saca, até esse dia 10 de agosto, registrando, portanto, queda de 5%. E a colheita de milho no estado do Mato Grosso do Sul avançou 17 pontos percentuais de acordo com o SIGA, sistema de levantamento dos números no estado do Mato Grosso do Sul e pela APROSOJA estadual. Com isso, a colheita do cereal na temporada 16-17 é mais adiantada do que na temporada passada em 8 pontos percentuais. É o que a Agricultura BR mostra agora, trazendo os destaques aqui em torno da colheita de milho em Mato Grosso do Sul, até o dia 4 de agosto de 2017, eram 58%. Enquanto que no ano passado, no mesmo período, na mesma data, esse número estava em 50% de acordo com os dados divulgados pela APROSOJA. O estado do Mato Grosso do Sul que deve ter um incremento bem forte de produção de milho em toda a temporada, na 16-17, comparado com a temporada passada, de acordo com os dados dessas instituições. Quase sim, em torno de 50% de alta. Veja só, trazemos aqui as expectativas de produção. 15-16 fechou com 6 milhões e 90 mil toneladas. Essa foi a produção de milho em Mato Grosso do Sul. A 16-17 fica com 9 milhões e 180 mil toneladas, de acordo com aquilo que foi divulgado pela APROSOJA Estadual 16-17, com 9 milhões e 180 mil toneladas. E nesta quinta-feira, teve divulgação do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, trazendo um volume bem baixo de vendas de milho. Foram ao todo 300, em torno de 300 mil toneladas vendidas, 250 mil toneladas canceladas, com isso um saldo bem pequeno. E ainda não atingiu a meta de vendas e exportações, deve atingir na próxima semana os norte-americanos. Veja só, semana encerrada no último dia 3 de agosto, traz a situação semanal de vendas de 52 mil e 100 toneladas, enquanto que a safra inteira totaliza 56 milhões e 410 mil toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Ainda não bateu, deve bater essa sinalização de vendas e exportação, quando na próxima quinta-feira o relatório trouxer os dados de vendas até o último dia 10. Então vamos ver os dados agora. Está bem próximo de bater a venda, mas ainda não. Observe que vendas totais em 56 milhões e 410 mil toneladas, meta de exportação 56 milhões e 520 mil toneladas. Essa é a meta, com um pouquinho abaixo ainda, sem bater essa meta de exportação do Departamento de Agricultura norte-americano, até a data do dia 3 de agosto. A sua participação é sempre muito importante, então continue participando conosco. Você vai ver agora a enquete dessa semana, que é uma outra maneira de você participar e até a gente saber a sua opinião. Nós queremos saber sobre a sua opinião sobre a greve dos caminhoneiros. Vamos ver aqui as paralisações, são paralisações ou greves. Você responde no WhatsApp 67996562266. A pergunta é, qual a sua opinião sobre a greve dos caminhoneiros? O WhatsApp, mais uma vez eu repito, 67996562266, para a gente ter a sua participação aqui no nosso programa. Vamos ver uma das respostas? Nós vamos trazer a primeira resposta aqui agora, essa é uma das que a gente já trouxe no dia, é o João José de Euclides da Cunha, na Bahia. Ele diz o seguinte, devemos sim apoiar, não podemos deixar esse governo fazer o que eles bem querem com o trabalhador. Sou produtor, serei afetado com isso, mas eles têm meu apoio. Uma vergonha com esse país tão rico que é o nosso Brasil. Está aqui a indignação do telespectador de Euclides da Cunha no estado da Bahia. No estado de Goiás também teve gente que participou, mandou uma resposta bem completa para a gente, ela é cumprida, vamos ler elas com vocês. Ela é do Olivaldino Vieira, de Quirinópolis. Ele fala o seguinte, eu concordo com as paralisações, eles, os caminhoneiros, precisam ser reconhecidos, mas entendo que o Brasil está aí com gente trabalhadora, uma terra fértil, que tudo que planta dá certo e com caminhoneiros que se propõem a levar até a mesa do consumidor o alimento. Mas muitas vezes esses guerreiros das estradas vivem em condições absurdas. O Olivaldino continua, são rodovias intransitáveis, pedágios absurdos, combustível caríssimo. Não são mal remunerados, ganham uma vergonha para nosso país. Pessoas que carregam o Brasil de ponta a ponta. Enquanto falam que o Brasil está em crise, são os corruptos que levaram o Brasil para este patamar. O país é bom, produtivo, gente trabalhadora. E ele ainda continua. O que tem de fazer é desinfetar o Congresso e colocar políticos que saibam o que é trabalhar. Aí, quem sabe, não precisa de paralisação, pois o Brasil já está parado mais de um ano. Uma vergonha. Ficamos gratos pelo direito de nós, produtores, falarmos só um pouquinho de nossa indignação pelo que os políticos estão fazendo com o nosso país. E quem paga somos nós, produtores rurais e trabalhadores do transporte. Está aí a opinião do Olivaldino Vieira, de Quirinópolis, Goiás. Muito obrigada, Olivaldino. Um abraço a todos vocês por aí. A safra 1718 de cana-de-açúcar do Brasil, que começou no mês de abril, segue sendo moída na principal região produtora, região centro-oeste do país. O clima seco favorece as atividades de colheita e moagem da fibra. Lá no Nordeste tem chovido, mas essa chuva também faz bem para a produção. Isso porque aumenta a produtividade das lavouras. Tem chovido de maneira expressiva no leste nordestino, o que traz, portanto, uma boa produção por lá. Vamos aos destaques do clima, então, com Juliana Rezende. As chuvas têm sido frequentes na costa leste-nordestina e as pancadas foram fortes e com potencial para recuperar os baixos índices de umidade do solo em toda a faixa leste da região. Enquanto que no interior, tanto do nordeste como também da região norte, o predomínio vem sendo de tempo mais seco e a falta de chuvas garante no déficit hídrico do solo. No decorrer dos próximos cinco dias, a tendência ainda é de algumas pancadas de chuva na costa leste do nordeste e também no extremo norte do país. Agora, tanto no interior das duas regiões, a tendência ainda segue de tempo firme com o sol. Durante o segundo período, pouca coisa muda na região. As pancadas somente do norte do país se espalham um pouco mais pela faixa mais a oeste da região nortista. O predomínio ainda segue de tempo mais seco em grande parte do centro-norte do país e as pancadas ainda seguem frequentes na costa leste do nordeste. Porém, essas pancadas se tornam cada vez mais fracas. Durante o terceiro período, as chuvas ainda seguem mais persistentes na costa leste do nordeste e também na faixa mais a oeste da região norte. Agora, o tempo seco ainda deve persistir no interior das duas regiões e os canaviais seguem beneficiados por conta das chuvas frequentes no decorrer das próximas semanas na faixa leste do nordeste. E a quarta edição do Global Agribusiness Forum vai acontecer, essa quarta edição, lançamento dela, no próximo dia 17 de agosto, na sede da Sociedade Rural Brasileira em São Paulo. Essa será a quarta edição que vai ocorrer no ano de 2018. Entre os temas que serão debatidos, será tema também produção de uma maneira em que se tenha total coerência com o desenvolvimento e a manutenção do meio ambiente, também respostas em relação àquilo que se tem da comercialização internacional, entre outros assuntos. Este evento tem organização da Abramilho, Sociedade Rural Brasileira, também participam a ABCZ, a Citrus BR e outras grandes instituições de representação do agronegócio nacional. Lançamento, portanto, no próximo dia 17, na sede da SRB, a partir das 10 horas da manhã. E o Agricultura BR volta a convidar você a participar do programa, a participar de uma enquete que tem um assunto muito importante, que impacta todo o cidadão brasileiro. é a paralisação ou greve dos caminhoneiros que tem acontecido em diversos estados do país. Para participar é simples, você responde no WhatsApp 67996562266. Responde essa pergunta aqui. Nós queremos saber a sua opinião sobre a greve dos caminhoneiros. Responda no WhatsApp 67996562266. Tem gente lá do Vale do Anari, no estado de Rondônia, também apoiando essa greve. É o João Batista, vamos ler na tela então o que ele comentou. Apoio à greve dos caminhoneiros. Como pode aquecer a economia deste país com este preço de combustível? É impossível. Está aí a opinião do João Batista, que com certeza é compartilhada por muita gente. Obrigada pela participação. Trazemos também outra participação agora do estado da Bahia. Vamos ver quem está participando. É a Marli Penteado, de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Nós estamos tendo muitas participações e manifestações em Luiz Eduardo Magalhães. Inclusive a Carminha, presidente do Sindicato Rural do município, participou conosco durante essa semana. E a Marli Penteado está dizendo o seguinte. Concordo plenamente com a greve, pois o preço do diesel é abusível. O caminhoneiro é o eixo que move o país. Se eles pararem, para tudo é a opinião aqui de Marli Penteado. Você também pode mandar a sua opinião. Manda no 67996562266. É o número do WhatsApp do Agricultura BR. As lavouras de trigo do Paraná tiveram uma nova piora nesta última semana, por conta do longo período sem chuvas. De acordo com o último relatório do Departamento de Agricultura Rural do Estado, houve um aumento significativo na quantidade de lavouras em condições ruins. Veja só na tela o quanto isso chama atenção. 18% das lavouras se encontram nesta condição, portanto, não é favorável para o desenvolvimento delas. 35% delas se encontram em condições médias e apenas 47% em boas condições. Nas últimas seis safras, com exceção do ano de 2013, as lavouras estavam neste mesmo período, com pelo menos 85% delas em boas condições. Olha, no relatório que deve ser divulgado no próximo dia 24 de agosto, deve haver um novo recuo na expectativa de produção de trigo no estado do Paraná, em comparação com os números que eles haviam divulgado no mês de julho. Na expectativa anterior, já era previsto uma quebra de 6% na produção, na época estimada em 2,8 milhões de toneladas. Assim que esse novo relatório for divulgado, a gente repassa para vocês aqui no Agricultura BR. E a gente volta a destacar agora a greve dos caminhoneiros e a opinião de todo o Brasil a respeito desta situação. Vamos na tela, então, acompanhar qual que é a pergunta que a gente tem feito para o Brasil inteiro nesta semana. Qual a sua opinião sobre a greve dos caminhoneiros? Se você ainda não participou, mande sua resposta para a gente pelo WhatsApp, número 67996562266. Bom, você participa como, por exemplo, esse amigo aqui do interior de Mato Grosso do Sul, que está respondendo aqui a pergunta, João Alberto Cola, de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Olha só, ele diz o seguinte, Acho que fazer greve atrapalha as pessoas. É ruim, mas chegar no mercado e não ter o que comprar é pior. Por isso eu apoio e acho que os agricultores deveriam estar lá também. Está aí o João Alberto Cola. Essa situação aí, ela é muito interessante, porque evidentemente que uma greve atrapalha as pessoas. Claro que sim. Entretanto, os efeitos, né? Essa causa de greve, ela é muito mais grave do que os efeitos das paralisações. O pessoal da Paraíba também está ligado aqui no programa e quer fazer a sua manifestação, como é o caso do Francisco Rodrigues, ele que é do município de Souza. Ele diz o seguinte, Eu sou a favor da greve dos caminhoneiros. A culpa é desses políticos corruptos que estão no poder. Assim como o Francisco, muita gente tem respondido a essa questão para a gente envolvendo a política. Vamos fazer agora uma outra opinião do maior Estado produtor do país, lá do Mato Grosso. Vamos ver quem está participando aqui conosco. Nós temos a participação do Wagner, Wagner de Mato Grosso. Ele diz o seguinte, Eu sou a favor da greve dos caminhoneiros, porque está muito caro o frete e o pedágio. Não, é tudo caro, né? É o frete, é o pedágio, é a situação dos combustíveis. E o pior de tudo, quem está conduzindo essa mercadoria não está ganhando nada, ou está ganhando muito pouco, que é o caso dos transportadores, dos caminhoneiros. Se você quer participar, mande esse seu comentário também aqui para a gente. E no sul do país, algumas culturas de inverno, como a canola e a aveia, foram prejudicadas por conta do tempo mais seco, que acaba influenciando também o índice de umidade do solo, prejudicando o desenvolvimento das plantas. Vamos saber agora, com a Juliana Rezende, se as chuvas para a região que estão previstas, se elas melhoram essas condições. As lavouras de canola e também de aveia do Rio Grande do Sul foram bastante prejudicadas no decorrer dos últimos períodos, com episódios de geada e também com predomínio de tempo mais seco, em que garantiu o declínio da disponibilidade hídrica no solo. Já no decorrer dos últimos dias, as chuvas voltaram a ocorrer na região sul e até garantiram a recuperação dos índices de umidade do solo, especialmente nas áreas em rosa. No decorrer dos próximos dias, a tendência é de chuvas expressivas e volumosas, principalmente no estado gaúcho. Volumes podem alcançar até 100 milímetros em áreas do sul do estado e também nas áreas mais centrais, os volumes podem ultrapassar os 70 milímetros. Segue chovendo de forma abrangente em grande parte da região sul, porém, em áreas tanto do norte gaúcho, Santa Catarina e também do Paraná, os volumes de águas são menores. No decorrer do segundo período, as chuvas seguem fortes e expressivas na região sul, mas agora os maiores acumulados se concentram entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná. Dessa vez, volumes de 50 até 70 milímetros é que podem ocorrer na faixa oeste paranaense. Já no decorrer do terceiro período, as chuvas ainda devem seguir persistindo no sul do país, mas agora elas perdem força. Os acumulados podem ficar em torno de 15 até 30 milímetros em grande parte da região sul, pelo menos até o dia 25 de agosto. Então, esse retorno das chuvas para a região sul de forma expressiva e volumosa seguem beneficiando as lavouras tanto de canola como também de aveia por conta do aumento da disponibilidade hídrica do solo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou nesta quinta-feira um novo relatório de oferta e demanda mundial de grãos. Os números para a soja surpreenderam demais o mercado, em especial em relação à safra 1718 dos Estados Unidos. O órgão elevou em 3 milhões e 700 mil toneladas a expectativa de colheita, na comparação com o relatório divulgado no mês de julho. Vamos acompanhar os números, então, de produção de soja dos Estados Unidos, como eles se comportaram nas safras passadas e as projeções para a temporada nova. Na safra 15-16, eles colheram 106 milhões e 860 mil toneladas. Temporada 16-17, recorde mundial na produção de soja, 117 milhões e 210 mil toneladas. Até então, a safra nova 1718 não bateria o recorde da safra passada. Era estimada em julho em 115 milhões e 940 mil. Porém, agora, em agosto, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ele barbariza o mercado e traz para 119 milhões e 230 mil toneladas a expectativa de produção. Houve também elevação na expectativa de exportação do grão feito pelo país e também nos estoques finais de passagem. A gente acompanha agora todos estes novos números, começando pela exportação. Veja que na safra 15-16, Estados Unidos enviaram ao exterior 52 milhões e 860 mil toneladas do grão. safra 16-17, foram 57 milhões e 150 mil e a temporada 17-18, que no mês de julho tinha a projeção de 58 milhões e meio de toneladas, agora passa para 60 milhões e 580 mil. Por fim, vamos à nova expectativa de estoques finais de passagem de soja nos Estados Unidos. Eles cresceram também em relação aos números do mês passado, mas não de forma tão expressiva. Vamos acompanhar na tela então essa nova projeção. Veja em primeiro lugar o quanto que eles tinham em estoques no fim da temporada 15-16. 5 milhões e 350 mil toneladas. Safra 16-17 recuperaram bastante esse volume de estoques, fechando o ciclo em 11 milhões e 170 mil. Para a safra nova 17-18, novo aumento nos estoques de passagem já eram estimados. 12 milhões e 530 mil era a expectativa no mês de julho. Agora para agosto, elevando para 12 milhões e 940 mil toneladas essa nova projeção. E o Departamento de Agricultura norte-americano não trouxe mudanças para as expectativas de produção de soja no Brasil. Nem na temporada 16-17 e muito menos na 17-18, que aqui no Brasil estão ainda fazendo a complementação, a aquisição dos insumos necessários para a próxima safra. Vamos então ver os números. Para o Brasil não tem alteração para a soja. Você observa que a 15-16 teve produção de 96 milhões e 500 mil toneladas, de acordo com os norte-americanos. 16-17, 114 milhões de toneladas. 17-18, 107 milhões de toneladas. Nesse momento tivemos, por conta dos números que foram apresentados por CONAB e por Departamento de Agricultura norte-americano, 16-17 realmente cravada em 114 milhões de toneladas. É a expectativa das duas instituições, tanto a brasileira quanto a dos Estados Unidos. Em relação às exportações, o Departamento de Agricultura norte-americano segue apontando para um volume forte de embarques do Brasil. Vamos aos números. Trazemos aqui os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Na 15-16, expectativa de 54 milhões e 380 mil toneladas. A 16-17, 61 milhões e 500 mil toneladas. Abaixo, portanto, em 1 milhão e meio, o que a CONAB prevê. E a 17-18, em 64 milhões de toneladas, de acordo com os números. Do Departamento de Agricultura norte-americano, apresentados nesta quinta-feira. Em mais um relatório de acompanhamento do relatório de oferta e demanda pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Enquanto houve elevação na expectativa de produção, exportação e estoques de soja dos Estados Unidos para a temporada 17-18, os números para a cultura do milho sofreram redução. Houve redução na expectativa de produção do grão no país. É o que a gente representa agora para vocês de casa. Veja que as safras passadas, os Estados Unidos produziram 345 milhões e 510 mil toneladas. No ciclo 15-16. Na temporada 16-17, foram 384 milhões e 780 mil toneladas. Para a safra nova 17-18, houve uma mudança em relação à expectativa. A gente vê as últimas duas colunas na cor em vermelho. Safra 17-18 em julho era estimada em 362 milhões e 90 mil toneladas. Agora em agosto, traz uma projeção menor, 359 milhões e meio de toneladas. Apesar da redução, é ainda um volume muito elevado. Os Estados Unidos são de longe o maior país produtor de milho do mundo. Com a redução na expectativa de produção, houve queda também na projeção de exportação do grão pelo país. Vamos a estes números então. Veja que na safra 15-16, o país enviou ao exterior 48 milhões e 290 mil toneladas do grão. Na temporada 16-17, foram 56 milhões e meio de toneladas. Para a temporada 17-18, um volume menor que as últimas duas safras. Já era sendo esperado, já era esperado, porém em agosto teve uma nova redução. Em julho, a projeção era de 47 milhões e 630 mil toneladas. Agosto, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos traz o número de 46 milhões e 990 mil toneladas. Novo volume, portanto, esperado de vendas de milho do país para países compradores. Vamos agora, por fim, trazer a expectativa de estoques finais de passagem do milho nos Estados Unidos. Vamos acompanhar como que isso acontecia nas safras passadas e as projeções para a temporada 17-18. Na safra 15-16, foram 44 milhões e 120 mil toneladas em estoques. No fim da temporada 16-17, o país tinha mais de 60 milhões de toneladas de milho estocados. Para a safra 17-18, houve uma oscilação aqui nos últimos meses. No mês de junho, acreditava-se em 53 milhões e 600 mil. Em julho, o órgão trouxe para mais de 59 milhões essa projeção. E agora, em agosto, reduziu um pouquinho esse cálculo, esperando agora que o país encerre o ciclo novo com 57 milhões 740 mil toneladas de milho estocados. Em relação ao Brasil, o Departamento de Agricultura norte-americano trouxe ampliação para a expectativa de produção de milho no Brasil na temporada 2016-2017. Essa ampliação, ela veio para 1 milhão e 500 mil toneladas a mais do que aquilo que vinha sendo previsto durante o mês de julho. Agora, expectativa de produção de milho no Brasil, de acordo com os norte-americanos, é de 98 milhões e 500 mil toneladas. É o que você confere comigo agora, trazendo aqui o mapa de produção no Brasil. Nós temos aqui a temporada 15-16, quando o Brasil teve quebra, com 67 milhões de toneladas. Em julho, para a temporada 16-17, os norte-americanos estavam prevendo 97 milhões de toneladas. Em agosto, ela sobe para 98 milhões e 500 mil toneladas de milho sendo produzidos no Brasil. É muito milho. Na 17-18, nenhuma alteração. O Departamento de Agricultura norte-americano continua dizendo que a próxima safra, safra nova, terá 95 milhões de toneladas de produção de milho no Brasil. Em relação às exportações, também aconteceram algumas alterações, claro que só referente a 16-17. O Departamento norte-americano ampliou em 1 milhão de toneladas a expectativa de embarques de milho no Brasil na temporada 16-17, o que você acompanha comigo agora, trazendo aqui os números. A 15-16 teve exportação de 14 milhões de toneladas, teve quebra nessa safra, é sempre importante lembrar. 16-17 sobe de 34 para 35 milhões de toneladas na visão dos norte-americanos. Para 17-18, nenhuma alteração evidente. 34 milhões de toneladas é o mesmo que está trazendo o Departamento de Agricultura norte-americano desde quando começou a apresentar os dados para a temporada 17-18. Então, em relação ao milho do Brasil, nova visão de alta em relação à produção, com 98 milhões e 500 mil toneladas de milho. Lembrando que Conab aponta agora para pouco mais de 97 milhões de toneladas do cereal sendo produzidas no Brasil. E o Agricultura BR de hoje é uma edição bem curtinha. A gente vai ficando por aqui. Na sequência vem aí uma grande oportunidade com o leilão da CFM. Então você fica com os bons negócios aqui pelo Canal do Boi.